Muito bem, a minha conversa hoje é com Caroline Zordelli Duarte, mora nos Estados Unidos, e está lá vendo a gente aqui. Tudo bem, Caroline? Tudo bom, Jarbas, e com você? Tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho como é a tua vida aí nos Estados Unidos. Certo, como eu estava explicando, eu sou formada em psicologia, sou jornalista e estou acompanhando todas as manifestações muito de perto. Inclusive, na cidade mais próxima, aqui Tampa, que eu estou na Flórida, eu acompanhei o primeiro dia de manifestação e vi muitos lugares serem invadidos. Foi uma baderna realmente tanto, que a partir desse dia, já fazem três, que realmente já começou... É, isso aí. Já tenho toque de recolher. Recolher. Você quer aproveitar e se parte mandar lucro para os seus avós, que moram no interior de São Paulo? Claro, vô e vó. Um beijo para vocês. Eu... é isso, um beijo. Que ridículo. Mais alguma coisa, Jarbas? Você quer que eu passe vergonha? Não. Não. Mas, ó, você viu, então, que eu não coloquei meu nome, mas eu fui obrigada a colocar um ponto aqui. Sim, é o que apareceu aqui. Você aciona ponto. É... E depois eu consigo colocar seu nome aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar. Vou escrever seu nome ali, naquele lugar. Ó, vou escrever aqui. Carol Duarte. Qual que fica melhor para você? Essa câmera ou essa? A primeira. Tá, então tem que falar que é 2.1 para a pessoa, né, se precisar. Quer dizer... Quer dizer... Ah, para. Coloquei seu nome lá, entendeu? Vou deixar um pouquinho mais para baixo seu nome. Caroline Duarte. É, tem que ser. Carol Duarte. E aí, colocar o que você é, entendeu? Oi, eu sou o que? Muito obrigado. Foi um prazer em vê-la comigo. Eu acho que vamos fazer muitos negócios juntos ainda, certo? Vai estrear um programa ao pai, ao filha. Um abraço. Se cuida. Tchau. Um abraço.